O que é que? Funcionários, contabilidade, criativo, destrutivo, tudo sala 7. Você está procurando a sala 7? É, eu acho. Quer que eu deixe a outra igual? Como é que eu chego na sala 7? Deve ser no sétimo andar. As escadas estão ali. Prefiro pegar o elevador. Está com defeito. Eu adoro subir de escada. Era a minha segunda escolha. Se importa em me ajudar com esse chão? O quê? Essa é boa. É sério? Ah, é... Eu estou meio ocupado. É... Fico devendo. Eu vou cobrar. Eu estou livre no dia 7 às 7. E às 7 às 7. Isso está prometendo. Oi? Mais um gigante enorme desperdício da minha vida. Oi! Estou procurando quem cuida dessa joça. Já vou descer. Estou tentando consertar uma luz. Me avise se está funcionando. É, até demais. Mas é um pouco forte. É. A maioria é. Passa uma vida na escuridão. Tentando se esconder de mim. O elevador quebrou, né? É, mas... Eu vou consertar. Você instalou um clapper? Não, mas o jingle é fácil, não é? Bate a sente. Bate a paga. Bate a sente. Bate a paga. O clapper. Eu não consigo tirar da cabeça. Boa sorte, amigão. Eu tenho que ir agora. Tá bom. Mas o chefe já está vindo. É, você deve ser o Bruce. Eu estava te esperando. Isso é hilário. Você é o patrão. O eletricista e o zelador. Deve ser uma festa de Natal maneira. Mas não fica bêbado. O que é que vai te levar de carro em casa? Você sempre foi engraçado, Bruce. Igual ao seu pai. Ele também não se importou em pegar no batente, filho. As pessoas subestimam o benefício de um bom trabalho braçal. Tem liberdade nele. Algumas das pessoas mais felizes do mundo vão para casa fedendo no fim do dia. Tá legal. O que é isso? Como conhece o meu pai? Como conseguiu o número do meu peixe? Ah, eu sei muito sobre você, Bruce. Eu sei tudo o que existe para saber. Tudo o que você já disse, ou fez, ou pensou em fazer. Tudo ali naquele arquivo. Puxa, uma gaveta inteira só para mim? É. Posso dar uma olhada? É a sua vida? Deve ser bom. Mas o último registro foi meio perturbador. Vem me encarar, Deus. Deus levou meu pássaro e minha mão. Deus é um garoto malvado com uma lupa. Me castigue, ó poderoso castigador. Eu não gosto muito de blasfêmia, mas essa última me fez rir. Você está me espionando? Quem é você? Eu sou ele. Hã? Criador do céu e da terra. O alfa e o ômega. Ah, já sei onde é que isso vai estar. Bruce, eu sou Deus. Munir! Na mosca! É a sua resposta final. E nossa resposta é... Deus! Bom, prazer em conhecê-lo, Deus. Obrigado pelo Grand Canyon e boa sorte com o Apocalipse. Ah, e a propósito? Você é um chato! Não, quer saber? Teria sido um pouco mais impressionante se não tivesse usado aquela mágica forreca do arquivo vistoso. Qualquer um com cérebro sabe que esse arquivo foi embutido na parede pelo outro lado. É só eu achar a divisão bem aqui atrás. Tem uma junção aqui. Ou talvez aqui. Onde? Entre o arquivo e a parede? Olha, essa foi boa. Essa foi boa. Adivinha quantos dedos eu estou escondendo? Olha, Bruce. Não tentarás o senhor vosso dedo. Aí, irmão, se não consegue, tudo bem. Dois, quatro, nove, seis, oito, um. Tá. Quantos agora? Sete. Ahá! Como? Você tem reclamado muito de mim, Bruce. E francamente, eu estou cansado. Não, 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 não. Não se aproxima, é sério. Quando eu sou acuado no canto, eu viro uma fera. Eu não quero te ferir, mas eu vou sem pensar. Você não ganhou uma luta desde a quinta série e foi contra uma garota. É, mas ela era enorme. E era repetente. E o sol estava em seus olhos. Ah, o ego. Mas eu quero te oferecer um emprego. Emprego? Que emprego? O meu. Se acha que pode fazer melhor, é a sua chance. Quando sair desse prédio, você vai possuir todos os meus poderes. Claro. Você é quem manda.